Se você está nesse vídeo, é porque esse celular chamou sua atenção. No entanto, você não tem certeza se ele vale a pena comprar. Então, para te ajudar a decidir, eu vou falar a minha opinião sincera desse produto com base na análise da sua ficha técnica e com relação aos comentários das pessoas que compraram o produto. E para que eu continue trazendo esses vídeos com alta qualidade, é preciso que você deixe sua curtida agora e verifique se está inscrito no canal. E se você não estiver inscrito, se inscreva aqui agora. E eu falo isso sempre porque, segundo o YouTube, somente 5% das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritos. Então, me dá essa força aí que estamos com a meta de atingir 160 mil inscritos e falta muito pouco para batermos a meta. Fala, amante da tecnologia. Tudo bem com você? Meu nome é Guilherme Valtarese e hoje nós vamos falar se vale a pena comprar o Galaxy A32. E eu vou falar também no final do vídeo a loja que está com o preço mais barato. Primeiro então, vamos falar sobre a sua ficha técnica. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.4 polegadas AMOLED Full HD+, um Android de 11, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. Tem um processador Helio G80 de 12 nm de 2 GHz, tem GPU Mario G52 MC2, uma pontuação no tuto de 204.458 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, um de 64, outro de 8 e 2 de 5 megapixels. USB é um tipo C. Uma das excelentes opções da Samsung de 128 GB de armazenamento no momento é o Galaxy A32, que tem uma versão 5G e uma versão 4G, que é muito mais em conta no momento e tem um excelente desempenho para quem procura um celular intermediário para jogar. E também para quem busca um celular para tirar fotos e gravar vídeos, pois ele conta com câmeras excelentes e ainda tem uma tela AMOLED que vai deixar as fotos com a qualidade ainda mais bonita. E vai ser muito bom para quem quer assistir filmes e séries. Agora eu vou falar para você as opiniões de quem comprou o produto e também a minha opinião sincera. Mas antes disso eu tenho que falar que eu vou te dar 30 dias para testar um Amazon Prime. Então clique no link do teste grátis e aproveita todos os benefícios de ser um membro Prime da Amazon. Também quero te convidar para participar do grupo do canal G Tecnologia no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente fica trocando ideias sobre assuntos da tecnologia e eu mando também cupons e promoções exclusivos para quem participa do grupo. Então clique aqui no link da descrição e seja bem-vindo ao canal. Com relação a avaliação, no geral ele tem uma nota de 4.7 de 5. E os seus comentários negativos tem as seguintes opiniões. Comentário 1. Veio com falha nos vídeos e no volume. E às vezes a tela trava. Preciso reiniciá-lo. Incrível, já que eu uso apenas 20% da capacidade da memória. Entrei em contato com a Samsung, mas quando digo que o aparelho tem apenas duas semanas de uso e está com problema, não sei o que acontece, mas de repente a ligação cai. Então procurei assistência técnica por telefone. Uma gravação diz que não há assistência próxima à minha residência. E o que acontece? Acertou. A ligação cai. Vou entrar com uma ação na justiça. Lamentável. Comentário 2. Decepcionada com o produto. 15 dias de uso e apagou. Não ligava, não carregava. Levei para assistência técnica e fui informada que não teria conserto. Estou aguardando até hoje a Samsung me devolver o valor pago. Uma vez que não tem mais nenhum aparelho que possa me dar em troca. Comprei o celular porque estava realmente necessitando. Já paguei a primeira parcela e não tenho um produto. Muito satisfeita com a forma que a Samsung está conduzindo a situação. Não recomendo este produto. E seus comentários positivos têm as seguintes opiniões. Comentário 1. Aparelho ótimo. Até agora não tenho reclamações. Eu tinha um A30, então achei bem parecido. Melhorou a câmera e a memória. Senti falta da TV digital. O aparelho vem sem fones, o qual não chegou a ser um problema porque eu já tinha outro. O reconhecimento da digital é pela tela. Achei um pouquinho mais difícil. Dá mais erro na leitura. A duração da bateria é normal. Mas fiquei bem satisfeita e acho que vale a pena. Comentário 2. Um celular intermediário, mas que atende as minhas necessidades e possui bons recursos no que faço uso. A bateria dura conforme seu uso e ele se adapta conforme você utiliza os aplicativos. Mas uma das vantagens que o celular tem é a liberdade de controle de aplicativos sem precisar de root. Coisas que alguns chineses não deixam você fazer. Enfim, foi uma das melhores compras de aparelho que fiz. Como você viu nos comentários negativos, algo muito preocupante é o fato de que várias pessoas reclamaram de defeito de fábrica. Então, o recomendado é sempre comprar o produto em uma loja confiável. Que a gente aqui no canal G Tecnologia só tem parceria com lojas confiáveis e que vendem um produto com nota fiscal. Sendo assim, caso o seu produto dê problema nos primeiros 30 dias após ter recebido, você pode acionar a garantia junto com a loja que eles são obrigados a trocar o produto ou devolver o dinheiro. Sobre os comentários positivos, muitas pessoas ficaram impressionadas com a duração da bateria. E também dizem que as câmeras são muito boas. E na maioria dos comentários vimos a palavra custo-benefício. Então, se você procura um celular que vai te entregar muito pagando pouco, o A32 pode ser sim uma boa opção para você. Para quem que é indicado? A minha opinião sincera é que o Galaxy A32 é sim uma excelente opção de celular para quem procura muito armazenamento. Um celular que não vai travar em tarefas do dia a dia. E ainda tem câmeras muito boas. E uma tela excelente para assistir filmes e séries. Hoje, ele é uma das melhores opções por volta dos R$ 1.400. A loja que está com o melhor preço no dia da publicação desse vídeo é a Americanas. E seu preço está por R$ 1.378. E eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia. Se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, comenta agora aqui embaixo que eu vou estar respondendo. E isso vai ajudar a melhorar cada vez mais os vídeos. E se você gostou mesmo do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. E não se esqueça de assinar o Amazon Prime e participar do nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Então é isso, me siga no Instagram, arroba Guilherme Altares. Tem juiz e até o próximo vídeo. Abraços!